e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma notícia para nós olhando o mercado do segundo quinto aplica total capitalização 1,6 trilhões de dólares bitcoin 55.783 e ter 1.703 a da 1 dólar 19 xrp 55 fete 9 centavos chili 50 centavos sx 2 dólares e 22 centavos valores só 12% nos últimos 24 horas prop 71 centavos xdc 3 centavos primeiro assunto aqui when moon fez um tweet isso é enorme para o titular do existir não apenas para rede imagina que o valor era acumular a um nível que nunca poderíamos imaginar como tal combinação econômica de token como uma rede dominante interconectar cada blockchain no ecossistema criptográfico a interligação interconectar os black chain na vira black chain isso e missão do ecossistema incrível ai com londres fez um tweet aqui fim de semana muito agitado pela frente para a equipe do ai com londres finalizando os detalhes de nosso primeiro projeto nft todo mundo todo mundo está entrando nesse ramo estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes com a comunidade nas próximas semanas esse x icon o icon loop né continuando falando nft charles haskinson não quer ficar para trás esse cara criador do o ativo ativo digital a dar ele falou divulgou né ele divulgou um plano para impulsionar o cardano como plataforma nft superior ninguém quer ficar para trás nesse ramo de nft não ai combate fez um tweet ai com então esse x estabelecer estabelecerá estabelecerá um novo padrão em interoperabilidade de defy sem dúvida esse x merece um lugar entre os dez primeiros merece mesmo isso e olha os analistas graficão na os analistas do mercado e diz aqui que o preço do x do x x cruzou no mar de né a moving average convergence divergence uma dos indicadores dos analistas a eles podem colocar o mar de durante o período na por certo período e não sou muito muito fã nesse aí mas esse cara como ele é um analista ele tá muito impressionado nesse nesse a um cruzamento aqui ó que uma de o preço do esse o mar de né o preço do x do x cruzou nesse indicador aqui ó muito bom continuando mais um analista muito otimista está formando um triângulo simétrico e está quebrando aliás está quebrando o triângulo simétrico que triângulo simétrico aqui não tem aqui conectando 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 e posso conectar assim eu posso conectar do jeito que eu quero formar um triângulo no meu imaginação por isso e não sou muito fã nesses analistas né nesses a conectando as linhas e o quê mas tem muita pessoa bom nesse aí e se diz o icon e um projeto sul-coreano né baixado no no senhor o que o banco central da Coreia falou se me disse reducirão a demanda por Bitcoin quem afirmou chefe do banco central da Coreia do Sul e por que será quando o CBDC já fica muito adotado segundo nessa publicação a demanda por Bitcoin vai cair vai cair será o Bitcoin já chegou no patamar que e todos os todas as empresas todos os bancos querem no balanço deles e falando nft cripto fácil uma dos gigantes né principais sites brasileiros que informa nós sobre ativos ativos digitais blockchain criptoativos ou qualquer tecnologia disruptiva e fez um vídeo aqui publicou no YouTube explicando o que são NFTs né non-fungible tokens e não fonte a poltokens cada vez está crescendo esse mercado DJ Peter Vaz fez um tweet aqui que tribunal não e por acabou de transferir 55 milhões de xrp ninguém tem medo nesse processo contra eles né ou se processou a empresa e por eles não querem saber esse movimento pode prejudicar a empresa e por mas já foi isso aqui analisado conforme avançou nesse processo o conselho legal na eles tem 21 avogados trabalhando para defender o xrp para defender a empresa aí por defender que os mais sem defender para carlinhos eles já analisaram que eles podem movimentar é muito xrp olha 55 milhões eles podem tomar multa nesse sem se ficar infavorável para empresário por esse processo esse movimento pode prejudicar eles continuando a marca tá que serve fez um tweet aqui xrp price prediction analis perdex xrp to rally 8 x pós isso que resistência previsão do preço do xrp agora os analistas estão entrando fortemente nesse ativo analista prevê o que o xrp pode correr oito vezes acima no seu resistência principal é muito bom esse esse analista chamada Credible Crypto no Twitter surgiu fez sugestão que o XRP chegou ou passou no seu resistência chave e pode fazer uma corrida oito vezes similar nos seus últimos corridas muito bom Credible publicou aqui XRP e Binance Coin podem saltar após correção prevê analista mais um analista falando que esse XRP e Binance Coin pode bombar nos próximos próximos dias, semanas vamos olhar um pouco essa publicação publicado hoje Crypto Fácil XRP e Binance Coin podem saltar após correção prevê analista quem esse analista? XRP e Binance Coin foram destaque nas últimas horas praticamente liderando o top 10 em valorização no momento no momento da escrita de matéria as duas operavam com valores de 12% e 8% respectivamente em termos de valorização semanal a XRP também foi destaque com 17% de alta nos últimos 7 dias ela possui a segunda maior valorização do período com apenas Theta desempenhando melhor de olho nas valorizações Trader esse Trader aqui Denis Sertchuk falou sobre o movimento das duas criptomoedas ele também destacou quais os movimentos que eles podem ter ao longo da correção do mercado correção pode ter passado inicialmente Sertchuk destacou que todas as criptomoedas do top 10 apresentam valorização nesta sexta-feira apresentou a valorização ontem com isso ele estima que correção pode ter passado ao menos por hora Binance Coin Binance Coin valorizou muito galera quando comecei a seguir esse mercado esse Binance Coin era 15 de 6 dólares olha agora 225 dólares potencial do GCRP e pode fazer similar ou melhor continuando Alex fez um Twitter aqui eu sempre disse isso lembra do Napster quem lembrou do Napster ou talvez as as pessoas que nasceu na as pessoas que nasceu na esse ano 2000 para frente e talvez nunca ouviu mais o Napster eles o Napster começou na época de 90 esse Napster faz música só que não respeitava a lei não respeitava as legislações as regras olha esse aqui o primeiro mas não a melhor ao longo prazo mas eles abriram a porta para gigantes como Apple music Spotify Pandora YouTube i radio etc você entendeu o Napster ignorou legislação ignorou que eles tem que trabalhar dentro do lei o que aconteceu do Napster eles não durou muito mas contrário do Apple music Spotify Pandora YouTube eles preocupam do lei eles tentam se enquadrar do lei eles ajudaram ajudaram de mudar o lei perfeito para crescer essas tecnologias isso que a empresa está fazendo neste momento esse não está fora nesse assunto os smartphones os computadores os Windows que eles têm que trabalhar conforme do lei da telecomunicações lei de conhecimento do cliente por isso quando a gente comprar um novo cartão sim o chip a gente pega o novo número a gente se cadastra porque tem lei para cumprir isso tem lei regulamentando essas tecnologias quando você entrar na plataforma nas plataformas que por exemplo plataforma de banco você tem que se cadastrar tem que conhecer você colocar seus dados ter a foto se manda o seu tem que conhecer você chamada KYC KYC no customer e eles têm que cumprir o lei também de contra lavagem de dinheiro por isso as leis novas plataformas agora especialmente no ramo financeiro eles têm que cumprir esses dois leis básicos que o IC e AML e anti-money laundering law esses dois leis principais estante eles têm que complementar dependendo de qual ramo que eles estão entrando e mesma coisa que a empresa Ripoll eles estão trabalhando fortemente eles estão na Casa Branca eles estão trabalhando junto com os deputados no Congresso não sei o que porque ninguém cresce se você trabalha fora do lei você tem que começar a se enquadrar e depois se você quer levar eles no seu direção você tem que começar a ficar perto nos legisladores e tentar fazer amendamento e educando as pessoas que fazem as leis por isso as tecnologias que crescem de hoje olhando isso aqui celulares como eu falei tem leis de telecomunicações tem que cumprir especialmente nesse mundo agora se sem os adolescentes dia de hoje ninguém quer usar mais orelhão linha fixa em casa tudo smartphone quais são os mais rápidos lá que eles estão indo quem usa nesse chamado typewriter no passado ninguém usa mais esse agora agora todo notebook digital quem usa notebook assim pesado lento olha quem usa esse agora ninguém mais quem usa tv tubo ninguém mais né ou as empresas que cresceram muito no nos tecnologia de né smart tv não sei o que eles desenvolveram na tecnologia para os consumidores tem na eles conseguem aproveitar mais o valor do seu dinheiro e no mesmo tempo né ou tem equipe por atrás nisso aí pensando como eles se enquadrar no tecnologia aliás no lei no dia de hoje assim que a tecnologia avança eles o lei também começar a adaptar esse que é meu ponto aqui voltando nesse assunto aqui Napster morreu porque ele estava muito fora do lei galera espero que vocês gostaram desse vídeo não esquece de se inscrever no canal criptonicolos brasil liga sininho dá like compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera